É, encontrou uma bela garota O amor da minha vida Caramba Mão de chicote? Isso mesmo, chicote O senhor disse besteira Sim, pois a pessoa morre antes de cumprir a pena A parte de trás do corpo é onde mais dói Você por acaso é resistente à dor? Não sou resistente Porque esse golpe vai doer Movimentamos o braço como se não tivesse nenhum osso Você pode defender, mas o resultado será o mesmo Então a técnica do chicote é um tapa E sem limitações para atacar em uma área específica Não se torna um ponto vital Esse golpe se chama chicotada Foi meu pai que me ensinou esse golpe há muito tempo Essa é uma mera técnica de defesa para meninas Já faz tempo que eu não brinco disso O corpo fosse apenas... Opa, é isso Mas pra que essa gritaria? Deve ser falta de amor Vamos acabar com isso Vai quebrar, tá? Cuidado! Sabe, eu já tinha até me esquecido de você Seu golpe é tão lento que mexe a cabeça na mesma direção Ele não é mais um simples garoto Fak, cuidado! Valeu por se preocupar Mas eu não preciso de ajuda Esses dois não podem me derrotar Isso não é autoconfiança É pressentimento Eles nem se mexem Não conseguem sequer dar um passo à frente Vamos lá Eu tô bem aqui Eu vou ter que te arrebentar Levantem Será que você... Tá exagerando, Bak? Às vezes... Aparece alguém em sua vida De você ter encontrado uma mulher Você acha que isso é um milagre Mas isso é uma coisa comum entre os homens Não consigo empurrá-lo Que forte Isso me assusta Parece outra pessoa Eu preciso dizer Você venceu Oi, tudo bem, Hanayama? Faz tempo que chegou? Você já se transformou Num monstro mais forte Ah, que nada Contanto que eu proteja ela Que fofo Fui Não acredito Ele fugiu mesmo Tô vazando Tá certo disso? Eu tô sim Você tá bem É só isso que importa Tchau 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 Tchau